Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros que devem compor a biblioteca básica de um professor de língua portuguesa, de um estudante de letras. Este vídeo, na verdade, é uma republicação de um dos primeiros vídeos que fiz aqui no canal, onde apresentei 12 obras que eu julgava importantes, necessárias para o estudante de letras, para o professor de português. Hoje eu vou ampliar esse número, falando agora não de 12, mas de 21 livros que eu julgo extremamente relevantes para todos aqueles que se incursionam na área dos estudos de letras. Para todos os livros eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon, para que você que tem interesse em adquirir algum deles, que vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre através do meu link, pois esta é uma forma de você ajudar a manter o canal. Se conteúdos assim te interessam, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois esta é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! Eu vou aqui, na maioria dos casos, apresentar livros introdutórios e livros que aprofundam mais um pouco. Então, eu vou dividir em três categorias, linguística, literatura e conhecimentos pedagógicos e tentar, em cada uma dessas categorias, quando possível, quando houver essa possibilidade de apresentar um livro mais básico e um livro mais avançado, eu vou fazê-lo aqui para atender ao maior público possível. Começando pela área de linguística, eu trago o Introdução à Linguística. Este livro eu tinha já indicado no vídeo anterior. Eu não acho que outro manual introdutório de linguística possa superá-lo. Alguns são tão bons quanto, mas superá-lo eu acredito que não. É uma obra em dois volumes, tá? Então, você que pretende adquirir o livro tem que atentar para esse fato. Nós temos uma primeira obra chamada Objetos Teóricos e uma segunda, Princípios de Análise. Ambos os livros vão contribuir muito para a apresentação de conceitos e áreas de estudo fundamentais dentro da área da linguística. Este manual aqui, organizado por José Luiz Fiorin, um dos grandes nomes da linguística no Brasil, ele vai te dar uma noção bem exata de tudo aquilo que corresponde ao arcabouço básico da disciplina. Então, é uma obra fundamental e que certamente deve fazer parte das suas pesquisas. Bom, mas este livro, o Introdução à Linguística em Dois Volumes, ele está na categoria de livros básicos. Aquele livro que vai te apresentar os passos iniciais dentro da linguística, mas para quem já está um pouco mais avançado, né? Para você que já é professor atuando em sala de aula, ou para você que quer, já terminou o curso ou está terminando o curso e já está pensando numa especialização, num mestrado. Bom, uma obra como esta aqui, Novos Caminhos da Linguística, também de José Luiz Fiorin, vai ser muito importante, porque ele vai realmente mostrar para você, olha, o que é que a linguística está estudando atualmente, quais são as preocupações desta ciência, para que você não fique preso no tempo. E atualizar-se é importante não apenas para o professor, claro, isso é óbvio, mas para todos aqueles que querem seguir na área, né? Querem continuar estudando, querem continuar se aperfeiçoando. Então, este livro aqui vai mostrar muita coisa do que vem sendo pesquisado, do que vem sendo descoberto, do que vem sendo estimulado dentro do campo da linguística. Eu acho que não pode faltar, dentro dos estudos da linguística, uma obra com a história da ciência. E assim como o Introdução à Linguística, eu também tinha indicado este livro aqui no vídeo anterior. Conhecer o desenvolvimento de uma ciência, como ela surgiu, ou até mesmo antes dela se estabelecer como ciência, mas os primeiros estudos e preocupações embrionárias que se fizeram dentro daquele campo. Como que isso contribuiu, ou não, para o estágio em que nós chegamos. É fundamental conhecer isso. E o História Concisa da Linguística, de Barbara Wood, ele vai te dar uma noção bem bacana e também bem curtinho o livro, né? Um livro que você vai ler em poucos dias. Quem já tem mais experiência, eu leio até mais rapidamente, né? Um dia ler essa obra. É um livro com uma linguagem, eu não acho uma linguagem difícil. Ele vai fazer referências que talvez você não entenda no começo. Eu li este livro aqui no primeiro semestre da graduação, depois reli ao longo de vários anos. E cada vez que eu releio, eu entendo mais as referências que estão aqui. Porque eu fui conhecendo essas obras, muitas vezes na fonte ou em outros, a partir de outros autores que apresentaram e tal. No começo eu entendia pouca coisa dessas referências, mas entendia a noção de evolução e como que os conceitos foram evoluindo, entendem? Então isso é importante. Por isso, fica aí a dica para História Concisa da Linguística, de Barbara Wood. Eu acho que uma obra de linguística textual é fundamental. Embora este vídeo não vá se deter nas áreas específicas da linguística, análise do discurso, sociolinguística, linguística cognitiva, é mais uma noção geral da ciência. Mas eu acho que a linguística textual tem que ter livro específico num vídeo como este. Porque aqui nós estamos falando de conceitos e de livros que vão ser fundamentais para toda a carreira do estudante de letras. Tanto na graduação, quanto depois em sala de aula, quanto em pesquisas que ele vai fazer posteriormente. E um livro como este aqui, de Luiz Antônio Markowski, o Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, é uma obra fundamental. Eu já falei deste vídeo aqui várias vezes, fica até repetitivo, mas boas obras não perdem a sua importância. Este livro aqui não perde a sua atualidade nunca. E aqui você vai ter um pouco de história da linguística. Aqui você vai ter um pouco de produção textual, um pouco de interpretação, de gêneros textuais. E para quem presta concurso público, então, essa obra aqui me ajudou muito nas minhas aprovações. É um livro que faz parte da minha trajetória e até hoje eu o consulto muito. Mas aí é uma área que, além de requerer um livro específico, também requer um aprofundamento. Lógico, aqui não é bem a questão de uma obra básica e uma obra mais avançada. Os dois livros estão no mesmo nível, são bem didáticos, são bem, assim, apresentam os conceitos para qualquer tipo de público. Mas eu julgo esta obra aqui, o Comunicação nos Textos de Norma de Cine, que eu acredito que nunca indiquei aqui no canal, eu julgo ela relevante, tanto pela contribuição no campo teórico que ela dá e pelo modo como ela apresenta os conceitos, de forma muito didática, mas principalmente pelos vários exemplos. É publicidade, é quadrinho, é charge, é reportagem, tem de tudo aqui. Não que Marcuse não faça isso, mas aqui nós temos isso bem mais aprofundado. Eu acho fundamental um dicionário de linguística. No vídeo anterior, eu tenho indicado o dicionário de linguística de Jean de Bois, Jean de Bois e outros autores. Porém, eu tenho cada vez mais gostado de consultar e indicado o dicionário de linguística e gramática de Joaquim Matoso Câmara Júnior. Tanto porque ele tem realmente conceitos aqui, verbetes, da área de linguística como um todo e especificamente da área de gramática, quanto porque ocorreu de muitas vezes eu precisar de um conceito, não achar no dicionário lá de Bois e achar aqui. E um dicionário de linguística é aquele livro que você vai consultar para tirar dúvidas pontuais, para conhecer um determinado ramo da linguística, um determinado conceito, de forma bem rápida, como os dicionários pretendem que seja. Então, acho fundamental na biblioteca de um estudante de letras. No vídeo anterior, eu não falei da importância de um dicionário de língua portuguesa, mas hoje eu vou falar. Eu acho que ter um dicionário é fundamental porque ele deve ser o seu companheiro de estudos, de leitura, porque sempre, não adianta, por mais experiente que você seja nos estudos de uma determinada área, na leitura, de um modo geral, mas você sempre vai se deparar com dúvidas de léxico, alguma palavra que você conhece alguns sentidos, mas você percebe num texto que não é com aquele sentido que ela está sendo utilizada. Então, o dicionário esclarece outras utilizações possíveis, enfim, questão de regência, um bom dicionário traz. Eu vou indicar aqui o de Aurélio, o mini Aurélio. É já o suficiente para você fazer seus estudos durante a graduação e até mesmo depois, numa pós, e para você ler literatura. Ler literatura é fundamental com o dicionário. Entramos na área de gramática e aqui também vai ter uma obra para um nível mais básico e uma obra para um nível mais avançado. Para o nível básico, as duas obras que eu vou indicar aqui, eu acho que eu não indiquei no primeiro vídeo. Essa aqui, cada vez mais eu tenho indicado, que é o mini Gramática de Hernani Terra. Embora ele tenha esse tamanho, enfim, o próprio nome, mini Gramática, não se enganem. Aqui nós temos todos os conceitos relevantes da área de gramática na obra. Eu sempre indicava gramáticas como a de Segala. Aqui eu estou falando de gramática normativa. Vocês vão ver ao longo do curso que dá para ter outras gramáticas, uma gramática pedagógica, como a de Marcos Baird, enfim. Mas aqui é um vídeo de obras básicas. Então, pensando que o estudante deve primeiro conhecer a gramática para depois criticá-la, pensar em criticá-la. Então, estamos falando de gramática normativa. E eu tenho substituído cada vez mais as indicações, nas indicações que eu tenho feito, a obra de Segala, que eu sempre indicava como obra iniciante, principalmente pelo preço. Enquanto que essa aqui você compra por menos de R$100, a de Segala geralmente por mais de R$200. Mas também porque é uma belíssima obra, não vai ficar devendo em nada. Já para um nível mais avançado, o estudante de letras precisa conhecer a gramática mais a fundo. Tanto teoricamente, quanto no que diz respeito a conceitos que uma gramática puramente normativa não traz. E aí, eu tenho indicado cada vez mais também esta excelente gramática, que me ajudou muito. Então, uma das que eu mais gosto, foi um grande auxílio para mim nos passos que eu dei aí rumo a aprovações em concurso público. Estou falando aqui da Gramática Wise, da língua portuguesa, que é produzida por José Carlos de Azeredo. Aqui eu tenho a edição antiga pelo Instituto Wise e a Publifolha. Atualmente, ela está em uma nova edição publicada pela editora Parábola. É para esse livro da nova edição que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É uma excelente gramática que tem o aprofundamento necessário. Tem muito texto aqui, muita teoria mesmo. Não é uma obra básica como a de Hernando Terra, que você vai ver conceitos rápidos e exemplos. Os conceitos rápidos e exemplos, não. Aqui tem muita teoria, que é justamente para atender a esse objetivo de aprofundar mais nos estudos. Fechando a área de linguística, embora não seja uma obra de linguística, mas só para não criar muitas áreas aqui na divisão do vídeo, eu acho que todo estudante, não apenas de letras, mas todo estudante de graduação, deve ter acesso, mesmo que não compre, mas consultando em biblioteca, de obras da área de redação científica. Obras que ensinem a pesquisar e a produzir textos. Um livro como este aqui, de João Bosco Medeiros, intitulado justamente Redação Científica, A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas, mas não só, tá? Embora esse seja o subtítulo, mas ele ensina aqui muita coisa. Ele ensina você, primeiramente, a selecionar a bibliografia, fazer suas pesquisas, as formas de fazer anotações, fichamento, etc. Vai te ensinar a fazer referências bibliográficas, a fazer citações. Ele traz aqui as regras da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Um livro fundamental tanto para quem está estudando na graduação, quanto para quem está pensando em entrar no mestrado, doutorado, e também para quem é revisor de texto. Esse livro aqui foi um livro que me acompanhou na época em que eu fazia revisão de texto. Eu estava sempre consultando aqui e me ajudou muito, tá? É uma obra fundamental mesmo. Embora existam outras, mas esse aqui dá a conta do recado, com certeza, e é uma boa aquisição que você vai fazer. Bom, saindo do campo da linguística, entrando no campo da literatura, teoria literária, vou começar com um manual de teoria literária. Uma obra que vai te apresentar também os conceitos fundamentais do campo de estudos da literatura. Eu trago aqui o novo manual de teoria literária de Roger Samuel. Um livro que traz aí tanto conceitos iniciais, fundamentais para todos aqueles que estudam a literatura, conceito de literatura, de crítica literária, enfim. Quanto também os campos de estudo da literatura, a hermenêutica, a crítica marxista, enfim. Várias teorias, vários métodos de estudo que se debruçam sobre a literatura. Para você que quer algo mais avançado, um livro que vai se debruçar em discussões teóricas de muito maior fôlego, eu trago aqui, eu sempre indico esse livro quando se trata de estudos da literatura. É uma obra que foi fundamental na minha informação, na minha compreensão do que é literatura e no modo como eu entendi a grandiosidade dessa área de estudos. Nós temos aqui o A Criação Literária de Maçom Moisés, Poesia e Prosa. Todo mundo aqui que acompanha o canal há muito tempo sabe o quanto que Maçom Moisés é uma das bases da minha formação. Não apenas com este livro, mas com vários outros que eu tenho aqui. Inclusive, tem mais indicação dele daqui a pouco. Esse livro aqui, ele vai também se dedicar ao estudo tanto do conceito de literatura, quanto da divisão da literatura em gêneros, romance. Primeiramente, os gêneros literários, prosa e poesia. Depois, as espécies literárias e as formas literárias, como romance, soneto, conto, enfim. É um estudo de muito fôlego, como vocês podem ver aqui. Uma obra que não é fácil, por isso mesmo eu indico para quem está em um nível mais avançado. Eu li logo no começo da graduação. Foi uma das primeiras obras que eu li quando comecei letras. Então, foi um estudo árduo para mim. Eu tinha que voltar o tempo todo, reler partes. Mas foi muito engrandecedor conhecer essa obra aqui. E pensando ainda mais em aprofundar, aqui uma obra que desconstrói um pouco alguns conceitos, que traz algumas das preocupações mais recentes da crítica literária. A questão de morte do autor, o problema da teoria literária, que muitos veem como um problema, eu não vejo. Mas enfim, para você adentrar em algumas questões mais recentes. Assim como eu fiz com linguística, faço aqui também com teoria literária. Trago O Demônio da Teoria, de Antoine Compagnon. Este livro aqui eu li durante o mestrado. É uma boa obra, tá? Tem muita contribuição a dar. Ampliou muito a minha visão a respeito da literatura, minha compreensão do fenômeno literário em si. E é um livro que eu sempre releio algumas partes, porque certamente tem muito a nos oferecer. E fica aí como dica para você que quer aprofundar mais também no estudo da teoria literária. Não pode faltar numa biblioteca do professor de língua portuguesa, do estudante de letras, uma obra de historiografia literária. E aí vários livros podem ser indicados. Eu já tenho aqui vídeo específico sobre isso, tá? Obras para o estudo da literatura brasileira, obras sobre historiografia, enfim. Vocês podem fazer um passeio aqui no canal para conhecer estes vídeos indicando livros, né? Mas neste vídeo eu vou trazer, claro, né? A dica para o livro de Alfredo Bose, O História Concisa da Literatura Brasileira, que é uma obra que consegue trazer o máximo possível de grandes autores e desse passeio realmente ao longo da história da nossa literatura numa obra realmente concisa. Embora que com algumas páginas, como vocês podem ver, mas comparado a outras obras que fazem isso em vários volumes, aí você entende por que é concisa, tá? E aqui sempre com exemplos, com dados biográficos também dos autores. Enfim, uma obra fundamental, que também é muito boa para quem presta concurso público, porque vai cobrar muitas vezes a historiografia da literatura. Então esse livro às vezes serve até de base para as bancas elaborarem suas questões. Mas se você quer ir mais a fundo no estudo da literatura brasileira, fica aqui a dica para o História da Literatura Brasileira de Maçô Moisés. Este livro vai apresentar a nossa literatura em três volumes. Este aqui é o primeiro volume, vocês vejam, né? Já fica aí a justificativa por que a obra de Bose é concisa. Aqui basicamente no mesmo número de páginas, mas você vê que é o primeiro volume. Eu acho que está dando para pegar aí no vídeo. Os outros dois estão aqui, né? Eu não peguei os três aqui para mostrar, mas é bem mais aprofundada a forma como o autor aqui aborda os autores, aborda os períodos. Lógico, né? Isso fica justificado pelo espaço bem maior do que ele dispõe aqui para fazer isso. Então é para quem quer realmente, quem vai estudar um determinado período de nossa literatura, né? Vai se especializar na historiografia da literatura brasileira ou vai buscar bases para um determinado acontecimento literário contemporâneo, né? Essas bases estão lá no romantismo, estão lá no arcadismo. Influências de um determinado autor que você quer conhecer mais a fundo essas influências. Enfim, essa obra também é muito importante. E aqui eu trago também o Dimaçor Moisés, A Literatura Brasileira Através dos Textos. É um livro de antologia, né? Aqui com a reunião de vários poemas, contos, trechos de romance, enfim. Um livro realmente para que você tenha uma pequena biblioteca de literatura brasileira sem precisar ter vários livros, né? Então aqui nós temos vários textos de autores importantes. Você encontra vários poemas de Drummond, você encontra vários poemas de Bandeira, você encontra contos de Machado de Assis, trechos de romances importantes. Enfim, um livro que é também fundamental para você que vai enfrentar aquelas disciplinas lá de literatura brasileira, que é sempre um prazer cursar, mas ter uma obra como essa que lhe apresente textos relativos àqueles períodos é muito importante. E claro, né? Para o professor de língua portuguesa que precisa estar lendo essas obras, estar conhecendo autores a mais do que aquilo que o livro didático proporciona, é também uma dica fundamental para vocês. E claro, assim como eu acho fundamental um dicionário de linguística, e indiquei aqui o de Matoso Câmara, eu também acho fundamental um dicionário de termos literários, um dicionário relativo aos estudos da literatura. Aqui também uma obra de Maçom Moisés, outro livro que estava sempre comigo, levava para todo lugar que eu ia, sempre que tinha um tempo abrindo um verbete e estudá-lo. Ou seja, é para realmente tirar aquela dúvida pontual, para esclarecer você a respeito de um determinado conceito. Então por isso é outro livro que não pode faltar nos seus estudos. Bom, acabamos a parte de literatura, teoria literária, vamos agora para a parte de estudos pedagógicos. A maioria das obras que eu vou mostrar aqui são quatro, na verdade, quatro livros, mas a maioria deles eu já mostrei no vídeo anterior. Apenas um livro que é uma novidade. Começando aqui pela apresentação da área, de didática, daquilo que faz parte das preocupações relativas ao ensino, não apenas de língua portuguesa. Aqui é uma obra fundamental para qualquer professor de todas as áreas. Dentro da pedagogia como um todo, existe essa área que se preocupa com o ensino, pensar técnicas, metodologias, enfim, que estão relacionadas à atuação mesmo do professor em sala de aula. Aqui, o didática de José Carlos Libânio, um livro que, para quem é professor, é fundamental. Você vai entender muito daquilo que está por trás do seu trabalho, da organização dos sistemas de ensino, da organização de um plano de aula, de um planejamento escolar. Mas você também vai encontrar aqui muito daquilo que você precisa conhecer para uma aprovação em concurso público. Então, para quem vai seguir carreira, assim como eu, no campo do ensino público, é uma obra que não pode faltar nos seus estudos. Até porque ele vai te acompanhar realmente tanto no período pré-escola, ou seja, de você se preparar para a atuação em sala de aula, quanto quando você estiver lá, ou seja, ajudando a preparar um plano de aula, um planejamento de um ano de ensino, enfim, uma obra fundamental. E se o assunto é concurso público, uma obra que traga a LDB também não pode ficar ausente. Eu tenho aqui o LDB Fácil, sempre indico esse livro, de Moacir Alves Carneiro, um livro que foi fundamental para mim também. Ele não apenas traz o texto da lei, mas ele traz muitos comentários, traz tabelas, ele mostra uma discussão toda envolta no texto da lei, discussão essa que vai te fazer também, claro, entender o seu papel enquanto professor, a justificativa de alguns dispositivos legais que você encontra na LDB. Ele vai mostrar a relação da LDB com a Constituição Federal, com as discussões em âmbito social a respeito de temas da educação, e vai ser fundamental em concurso público, justamente por trazer várias discussões e temas que estarão ali presentes. Também do mesmo autor, uma obra mais recente, o BNCC Fácil, porque agora a BNCC deve fazer parte das nossas preocupações. Ela veio para determinar aquilo que vai ser posto em prática no ensino, no Brasil inteiro. As escolas, os sistemas de ensino, estão cobrando do professor o planejamento já em cima da BNCC. E esse livro aqui, ele vai te ajudar nesse sentido. E claro, também em concurso público, porque já está caindo e muito em concurso público. E eu não poderia deixar de citar aqui a obra de Paulo Freire. Sempre polêmica, sempre quando eu falo de Paulo Freire, vem alguém dizer ah, mas é doutrinação, não tem nada a ver. Está longe de ser doutrinação neste canal aqui, né? É uma dica de um livro que você precisa conhecer. E as ideias de Paulo Freire, elas vão estar presentes no planejamento da sua escola. Ainda que ninguém na sua escola necessariamente deseje fazer um planejamento de base progressista ou coisa do tipo, mas Paulo Freire, ele é muito respeitado. Ele está na base do planejamento escolar, dos sistemas de ensino, das instituições de ensino. E ele é cobrado em concurso público. Então, se você não quer ficar de fora do sistema, você quer ser um professor que vai conseguir emprego, que vai conseguir trabalhar, você tem que conhecer Paulo Freire. Se você vai concordar ou não com ele, é um direito seu. Você pode conhecer sem concordar. Inclusive, para saber se você concorda ou não, você tem que conhecer primeiro. É uma crítica que eu sempre faço aqui, tanto para progressistas que fecham seus olhos em relação a obras de um viés mais conservador e que são importantes de serem conhecidos, quanto também dos conservadores que rejeitam obras de um espectro progressista. Conhecer o pensamento do outro é fundamental não apenas para você ampliar seus horizontes, mas para você também saber por que você não concorda com o outro, se você realmente não concorda. E não se deixar levar unicamente pelo que você ouviu falar, que é sempre um perigo. Forme suas opiniões por você mesmo. Então, conheça. Claro, critique. Você tem que ter esse olhar crítico, mas não deve deixar de conhecer, até porque deixar de conhecer um livro como este aqui é você mesmo fechar portas para você, porque ele vai ser cobrado o tempo todo quando você for atuar. Aqui, no caso, Pedagogia do Oprimido, porque é um livro que vai trazer muitos daqueles conceitos de Paulo Freire que vão ser fundamentais ali numa prova de concurso público, educação bancária, tudo aquilo lá. Está aqui sintetizado, embora estejam presentes em outras obras do autor, mas aqui é o livro, se você quer ter apenas um, é neste livro aqui que você vai colher muito daquilo com o qual você vai se deparar quando for prestar um concurso público. Bom, então é isso. Indiquei aqui mais de 20 obras. Espero que vocês tenham se sentido instigados a conhecê-las. Espero que você que está iniciando agora sua trajetória no curso de letras está aí ávido por conhecer livros que vá atrás desses livros. Lógico, você não precisa comprar tudo de uma vez. Eu fui comprando aqui estes livros aos poucos. Muitos deles eu tive em forma de xerox na época da graduação e só depois a Pedagogia do Oprimido, por exemplo, eu tenho ele em forma de livro há o quê? Cinco anos, talvez. Na época da graduação eu li em xerox. Vários livros desse aqui foram assim. E mesmo que você decida que hoje em dia as pessoas na maioria não querem mais ter uma biblioteca em casa, mas isso não te impede de conhecer estes livros de outras formas. Pegando emprestado com alguém, indo na biblioteca da universidade, que as bibliotecas das universidades são riquíssimas, pegando estes livros emprestados, fichando, resumindo e tendo acesso a essas informações, a essas ideias, a esses conceitos que certamente vão contribuir para a sua formação. Muitos deles vão expandir sua formação. Você que já concluiu o curso e está em busca de obras para se atualizar, eu dei dicas aqui nesse sentido. Se gostaram do vídeo não deixem de interagir, pois como eu sempre digo a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.